Alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto, tendo em vista que a igreja está de pé. Jeremias 33 tem um texto que eu quero ler para conciliar ao tema. Eu quero ler os três primeiros versículos e depois o versículo 7. Jeremias 33, os irmãos já conhecem de quase salteados, pois é um dos textuários da Bíblia, mas está escrito. A minha versão é NVI. Obrigado. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Reciclo 6. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel. E reconstruirei como antigamente. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, com muita alegria, quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar entre vós. E, para tanto, agradeço o pastor Valdir. Que, quando o pastor Devair me ligou, foi na anuência do mesmo. Então, eu quero lhe agradecer, pastor, ao pastor Cosmo como primeiro vice. E, em nome deles, a todos os demais obreiros, a igreja, que Deus continue vos abençoando. Registro a minha gratidão ao pastor Devair, pelo convite e a credibilidade do trabalho, pastor Devair. A receptividade, juntamente com o pastor Divino. Que Deus recompense a forma carinhosa que dispensaram a mim. E agradecendo a Deus pela vida de todos os demais pastores de regiões, das congregações, das regiões. Meu amigo, pastor Ricardo. É um prazer, é um filho do coração. Que Deus abençoe. Queridos, o tema está proposto. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que tudo quanto antes foi escrito, é para o nosso proveito. E, como quase todas as parábolas do Novo Testamento, proferida por Cristo, tinha um relacionamento direto com Israel. Então, eu quero tomar por base esse texto, para trazer uma mensagem de restauração. quando nada parece possível. Os irmãos vão te convir, que a promessa que Deus fez a Abraão, era colocar os seus descendentes em uma terra boa, que manava leite e mel. partindo do pressuposto. Partindo do pressuposto. Há quem diga que o mel vinha das Tâmaras, que hoje é um dos cartões postais de Israel. e a produtividade do leite das cabras. E a produtividade do leite das cabras. que o Senhor teria coragem de vestir. Então, a Bíblia nos diz, que quando Deus conduz o povo, e suportando a dureza do coração, pois a parábola em apreço, está voltando para uma dureza do coração, e rebeldia. Deus coloca Israel na terra, que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora, o povo de Deus, tinha tudo para desfrutar do melhor. O povo estava no lugar certo. O povo estava na hora certa. O povo poderia lembrar, de quantos anos passaram, e custaram a própria vida, como diz Deus de Abraão, ele não conseguiu entrar. Só viu de longe. Aquilo que Moisés abdicou, de ser chamado filho, da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo, não teve o direito, de entrar, na terra prometida. agora, uma nova geração, toma posse da terra. Só que Deus esperava bons frutos. veja o que Deus diz, por meio de Isaías. Deus esperava, que a Israel, desse frutos bons. mas, aquela nova geração, em uma terra próspera, produtiva, com o apoio de Deus, com todo o glamour, com todo o amparato, que Deus lhe deu. rebeliou-se contra Deus. E Deus, foi deixado de lado. Então, a Bíblia diz, que aquele povo, feriu a Deus. A Bíblia diz, que aquele povo, chamado Israel, decepcionou, adorando a outros deuses. Então, vem o rei, vem a monarquia. E Salomão, é engrandecido, como o rei, mais próspero. Salomão, encoldou, Salomão, se invadisseu. E para manter, a luxúria, do palácio, do rei, ele começou a explorar, com impostos, exorbitantes, insuportáveis. sobre, sobretudo, os mais pobres, da região, do norte. O invadir, de Salomão, os fez, pecar, contra Deus. Decepções, cima, excepções. aí, Deus diz, vou rasgar o reino, vou rasgar o reino, mas, por amor a Davi, eu não vou tirar a dinastia, mas, vou dividir. Quando Salomão morre, que o seu filho assume, a primeira coisa, que o povo estava sufocado, do norte vai, é pedir, que ele, abaixasse os impostos, pois, eles não conseguiam pagar, mas, em resposta, se o meu pai, foi duro, eu vou ser pior, ainda. E, há um cisma, aquilo, que Deus esperava, de bom, deu o contrário. o projeto Isael, se divide, dez tribo para o norte, e duas no sul. Então, a coisa agora, começou a agravar, porque aquele povo, que foi para o norte, criou-se rixa, com os irmãos do sul, a ponto de guerrearem, um contra o outro. quem foi para o norte, não podia mais voltar, para Jerusalém, para adorar, porque havia disputa política, entre os reis, Jeroboão e Roboão. Então, o pessoal do norte, faz o seguinte, liderado por Jeroboão, os profetas, se calaram, Jeroboão, ergue dois bezerros de ouro, e coloca no norte, para o povo oferecer sacrifício, e adorar, e acreditar, a estes bezerros, o feito, de os haver, tirado do Egito. Deus tinha motivos, para descartar. esse povo, o povo se afastou, de Deus, saiu, de casa, e virou as costas, as costas para Deus. Então, a Bíblia diz, que ao invés, de desprezar, sendo deixado de lado, sendo abandonado, quebrando o povo, a aliança, que Deus fez. Aí Deus começa, a investir, para trazê-los, de volta para casa. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta o jovem, a Oseias, e diz, Oseias, vai ao norte, porque o meu povo, adulterou contra mim. e quando tu chegar no norte, procura uma mulher, de prostituição, ou seja, em síntese, uma prostituta, você se aproxima dela, entre aspas, uma mulher sem respeito, sem nome, sem valor, e você se apaixona, por ela, Zé 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 Zé. uma mulher, que ninguém dá crédito, ame-a, tire-a da vergonha, de nome, de casa, de filhos, e a ame acima de tudo. E o jovem profeta, dirigiu-se ao norte, chegou, se aproximou, de uma prostituta, tirou a vergonha dela, assumiu o compromisso, deu casa, deu amor, deu filhos. Quando ela estava mais amada, pelos filhos, pelo marido, a saudade do prostíbulo veio. E ela largou o marido, largou os filhos, e saiu de casa. E voltou para o prostíbulo. Aí Deus diz, Zé Zé Zé, volta no prostíbulo de novo. E traz ela de volta. Ama mais do que o que você amava. Não leva em conta os seus erros. E quando Israel te perguntar, que loucura é essa profeta? Você vai dizer, assim diz o Senhor. Assim vocês fizeram comigo. Adorando a outros teus, e virando as costas para mim. Mas eu amo tanto vocês, que eu quero vocês de volta. Voltem para mim. Eles não quiseram voltar. preferiram ficar na vergonha. Aí vem os assírios. E como juiz e aprendizado, devasta as tribos do norte. Aquilo que era a casa, o lugar, a prosperidade, foi passado a outros. E eles voltaram a ser escravos de novo, na Assyria. Aí vem Jerusalém, Judá. O lugar da adoração. A princesa das nações. A cidade que os vizinhos, que anteriormente eram inimigos, reverenciavam. Porque sabia que lá, habitava o Deus de Israel. Mas Judá também, não aprendeu, e adulterou contra Deus. Adorando os baalins, e deixando, e virando as costas para Deus. Deus foi deixado de lado. E ele poderia, desistir, mas não. Havia uma urgência. Deus queria se aproximar, de Judá. Mas Judá não queria mais Deus. Aí Deus levanta um jovem, e dá-lhe uma visão, chamado Isaías. E Deus pega Isaías em espírito, leva ao céu, e revela o que estava acontecendo. E a pauta urgencial, da reunião no céu, era uma voz. Era alguém que tivesse coragem, de entrar em Jerusalém. E dizer a Jerusalém, Deus ama vocês, e quer que vocês, voltem para Ele. quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar? Sensibilizado pela urgência, Isaías diz, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Você vai ver, que a primeira revelação, que Isaías tem como profeta, é um lamento. A situação estava tão horrível, e Deus não queria ver, a destruição do seu filho, do seu povo. Porque qual é o pai, que quer ver o filho sofrer? Aí Deus diz, Isaías, o boi conhece o seu dono, o jumento, o coxo que come, mas o meu povo, não me conhece Isaías, o meu povo, virou as costas para mim. Deus estava dizendo, Isaías, o animal irracional, como o boi, o jumento, tem mais sensibilidade, tem mais sentimento, do que o meu povo. Porque eles não erram, aonde o caminho de comer, eles não, abadona o seu dono, mas o meu povo, fez isso comigo. Mas eu quero que você, diga ao meu povo, torne-se a mim. Voltem para mim, e eu tornarei, eu receberei vocês. Olha o que o profeta diz, Deus manda ele dizer, o erro do povo, era visível. Aí Deus diz, Isaías, diga ao meu povo, que o pecado dele, pode estar feito escarlate, pode estar como o carmesim, se tiver como escarlate, eu vou deixar branco, como a branca lã, se tiver feito o carmesim, eu deixo branco, como a branca neve, eu não vou levar em conta, o erro. O que isso queria dizer, é que na época, essas duas tonalidades, de cores, eram muito conhecidas. E Deus estava dizendo, o que o povo entendia, o tecido, se uma goda, ou um pingo do escarlate, ou da tonalidade, do carmesim, atingisse, por exemplo, esse lenço, estava perdido, não havia antídoto, que o tornasse limpo, de novo. Aí Deus estava dizendo, diga, o povo sabia disso, Deus fala a língua do povo, diga, que eu não vou levar em conta, o erro. Eu só quero, que eles voltem para mim, porque o pecado, pode estar, não tem mais jeito, mas para mim, volta a gente, eu vou deixar branco, de novo, eu vou deixar limpo, de novo. Mas o povo, não quer voltar. Aí Deus vai e diz, Isaías, faz um, fala para eles, olha quanto Deus ama, diga a eles, que fui eu que criei-os, diga a ele, que sou eu que sustento eles, com a minha mão direita, eu os amo, eu os amo, tantos a eles. E diga a ele, que eu vou envergonhar, vou confundir, todos que se levantarem, contra eles, tornar-se eu em nada. Porque se eu operar, quem vai impedir? Pergunte a eles, Isaías, capítulo 49, pergunte a ele, se uma mãe, que gerou um filho no seu ventre, e se ela está amamentando o seu filho, ou seja, se o seu filho estiver chorando, mãe, quero mamar, se ela vai esquecer dele, mas mesmo assim, Isaías, diga a eles, se ela se esquecer deles, todavia, eu não vou me esquecer, do meu povo Israel, voltem para casa, voltem para mim, tornem-se a mim, o meu amor, é maior, do que as vossas fraquezas, diga para quem está ao teu lado, se você pode, diga, a tuas fraquezas, diga pelas tuas fraquezas, os teus erros, não são maiores, do que o amor, do Deus, que te amou, não são maiores, não são maiores, Isaías profetiza, em um período, de três reinados, de três reinados, os Ias, quatro, os Ias, Jotão, os Ias e morrem, três, os Ias, Jotão, Acais e Ezequias, por meio de Ezequias, houve uma reforma espiritual, mas quando o rei Manassei chegou, demanchou tudo, e como o ser humano, é propenso ao erro, o povo voltou pior, do que antes, aí agora, Isaías foi perseguido, diz o Talmud, agora liderado por Manassez, o rei, tinham que calar a voz do profeta, porque incomodava, a tradição diz, que Isaías foi pego, escondido dentro do rolo de pau, e a ordem do rei, foi encerrar o amador, com o profeta dentro, Isaías foi encerrado, no meio, segundo a tradição do Talmud, e a notícia se espalha, acabou, todos aqueles jovens, que queriam ser profeta, que sonhavam, que estudavam, não vale a pena, a notícia se espalha, em toda Jerusalém, e adjacência, a forma cruel, a búlpita, que o profeta faleceu, veja que não havia mais voz, parecia que Deus tinha desistido, aí quando aparentemente, não tinha um profeta, aí Deus cria um contraponto, para não desistir, do seu povo, como entender isso gente, aí Deus vai na cidade de Anadote, que é uma cidade de sacerdote, não de profetas, e chega na casa do sacerdote, e não questiona, tem um jovem, de cerca de 17 anos, diz, a história, e Deus já vai dizendo, antes que tu te formasse no ventre, nem perguntou, se ele queria ser profeta, antes que tu te formasse no ventre, antes de tu sonhar, e se formar, eu já te conhecia, antes de tu nascer, eu já tinha te santificado, e te dado como profeta, eu já tinha te consagrado, para as nações, mas a notícia era cruel, Anadote é a adjacência de Jerusalém, Jeremias sabia do entorno, aí Jeremias reluta, não Senhor, eu sou inexperiente, sou novo demais, não sei falar, não diga isso, aonde eu mandar você ir, e você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar, e sabe o que dói? Há uma relutância, era ele dizendo não, e Deus dizendo sim, e ele é convencido, quando Deus diz, eu vou com você, eu vou te livrar, de qualquer coisa, aí ele diz, se é assim, eu quero acreditar, então eu topo, e qual é a mensagem, para ele, advertir Judá, a voltar para Deus, antes do juízo vir, e Jeremias vai profetizar, como o sacerdote, o sentimento de um sacerdote, é diferente do profeta, o sentimento de um sacerdote, é amor, o profeta, é madeira, o profeta, entregar o recado, e ir embora, mas o sacerdote não, ele sofre com o povo, ele chora pelo povo, aí Deus vai revelando a Jeremias, caso não houvesse arrependimento, o que ia acontecer, aí Jeremias não aguenta, e vai falando, Jerusalém era lotada, nas festividades, Jerusalém tinha as praças lotadas, dos seus velhos, e louvores no meio da rua, aí Jeremias diz a Bíblia, que ele vai profetizando, e quanto mais profetizava, mais o coração do povo endurecia, em vez do povo amar a sua mensagem, repudiava, e Deus insistindo, a Bíblia diz que ele foi profetizar, o templo, o templo de festa, cheio, a cidade cheia de gente, e ele vai profetizando, e gritando, arrependam-se, voltem a Deus, se não os caldeus, destruirá vocês, assim diz o Senhor, aí foram dizer, não foram dizer ao diácono, não foram dizer ao presbítero, foram dizer ao chefe dos obreiros, ao chefe dos sacerdotes, que era a Passu, o homem que tinha autoridade, sobre os soldados, o segundo depois, o primeiro depois, do sumo sacerdote, disseram a Passu, Jeremias está desanimando o povo, Jeremias está, trazendo miséria para o povo, aí Passu se levanta, vai lá, de público, esmurra o profeta na cara, eu creio que o sangue desce, depois de envergonhado, esmufeteado, capítulo 20, ele é colocado ao público, amarrado na porta do templo, superior, a porta de Benjamim, amarra as correntes, no sepo, no calcanhar, e nos punhos, e ele passa a noite, exposto a vergonha, e Deus, é aqui que a gente, muitas vezes, não entende, esse povo, para Deus, vale mais do que tudo, é por isso, que muitas vezes, a gente questiona, é por isso, que muitas vezes, a gente não consegue dormir, com o problema do povo, porque o povo, para Deus, é prioridade, o amor de Deus, pelo seu povo, é prioridade, exposto, todo mundo, que passava, zoava, zombava dele, a Bíblia diz, que quando manhã, é sudia, ele é solto, pelo próprio Passu, e quando o solta, ele na hora, diz, escuta Passu, o que diz o Senhor, o teu nome, não vai ser mais Passu, mas vai ser vergonha, porque você, vai ser envergonhado, mas quando ele, sai dali, a depressão, como, e Deus em silêncio, era a hora, dele abrir mão, e abadonar o povo, aí, quando o princípio, da depressão, vem capítulo 20, ele vai desabafar, veja, o que é que ele diz, ele diz, Senhor, o Senhor, me enganou, eu disse, eu te disse, que eu não queria, eu relutei, o Senhor, me persuadiu, e foi mais forte, do que eu, e me venceu, eu aceitei, mas olha, o que eu me tornei, agora, eu me tornei, opróbrio, eu me tornei, uma vergonha, eu sou escárnio, para o teu povo, a tua palavra, na minha boca, parece, que não vale, mais nada, quanto mais eu falo, mais eu sofro, o Senhor, disse que me conhecia, antes de eu nascer, por que me deixou nascer? Olha a depressão, de um profeta, por que o Senhor, não me matou, ainda no ventre, da minha mãe? maldito, quem disse ao meu pai, que tinha nascido um homem, e eu estou sofrendo mais, Deus, por que? eu estou, pensei, eu já pensei, em desistir, eu já disse para mim, não vou falar mais, mas eu não estou conseguindo, por que toda vez, que eu penso em parar, acendo uma chama, dentro do meu coração, não dá mais para desistir, tudo por amor, aos que saíram de casa, tudo para trazer, os filhos, perdidos para casa, aí ele volta a falar, e vai falar para o rei, Zedequias, aí Zedequias, manda prendê-lo, você está insultando-me, e estava, entristecendo o povo, joga no acisterno, é jogado dentro do poço, alguém, Ricardo, vai interceder, diz, ei, o que o Senhor fez com Jeremias, não dá certo não, para isso, nós somos chamados, amigos, às vezes, a gente olha para alguém, diz, não vale mais nada, mas Deus vê diferente, é filho, é filho, saiu de casa, está distante, mas não deixou de ser filho, tiram da cisterna, e o colocam na prisão do pátio, ele agora está preso, vou usar um contexto bem odiado, no quartel-general, sem ter dileito, a liberdade, aí Deus vem, no capítulo 32, e mostra o que ia fazer, Deus diz, Jeremias, essa terra que era boa, eu vou assolar, eu vou arrebentar, Jeremias, isso aqui vai ficar deserto, ninguém vai acreditar mais, mas faz o seguinte, Jeremias, o teu primo, Hananael, está vindo aí, ele vai procurar você, aqui na prisão, e ele vai te oferecer, um campo de terra, aos olhos humanos, o que eu vou fazer, vai parecer irreversível, mas compra, investe, e pega a escritura, coloca num vaso de barro, vai demorar muito, mas ainda vai ter jeito, eu vou restaurar, ele compra, mas a oração, não estava resolvendo, por isso, que o capítulo 33, esse capítulo, a gente prega, a gente vê muito, que Deus vai revelar, algo profundo, está revelado já, veja que é pela segunda vez, porque a primeira, está no capítulo 32, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor Jeremias, quando ele ainda estava preso no pátio, e essa palavra vem, por quê? Porque Jeremias, não estava aguentando mais, e o clamou, não é oração, o clamou, é no limite, é gritar, é um desespero, grita, grita, chama, grita pelo meu nome, e eu vou te dizer, o que eu vou fazer depois disso, grita, e eu vou te revelar, o que ninguém ainda viu, e o que ninguém acredita, o que é Senhor? Em grito, me revela, ai Deus diz, eu vou trazer restauração, eu vou trazer de volta ao meu povo, ninguém vai acreditar Jeremias, mas eu vou reconstruir, como no princípio, lembra do princípio, eu vou fazer do mesmo jeito, acredita, eu vou apetar, mas eu vou reformar, ai os caldeus vêm, der vasta Jerusalém, quem era livre, se torna escravo, a terra que era boa, se torna deserta, improdutiva, Jeremias na sequência diz, a terra ficou desolada, no capítulo 32, a terra ficou abadonada, aquilo que produzia, não produzia mais, a terra que era visitada, por pessoa do mundo todo, se tornou morada de raposa, e morada de chacais, o mato cresceu, só ficou os pobres, quem olhava, os inimigos dizia, agora foi o fim, acabou, o Mabucodonosor, pega o povo, leva para o cativeiro, como escravo, vergonha, aquelas nações, que chamava Jerusalém, a princesa, agora levantava os pendões, agradecendo a Mabucodonosor, dizendo, nunca mais, eles voltarão, para o lar, nunca mais, eles voltarão, para a casa, aí Mabucodonosor, mandou de céu, Jeremias, a profecia de Jeremias, chegou na Babilônia, aí Mabucodonosor, chamou, o seu comandante, Nebuzaradã, e disse, olha, faça o que quiser, com Jerusalém, mas não toque no profeta, tira da prisão, e diga a ele, que venha, que eu vou cuidar dele, ele não vai vir, vai vir como o meu convidado, qual o pastor, pregador, missionário, que não queria isso, só ficou miséria, gente, quem olhava, dizia, acabou, fumaça, munduro, capim, os que ficaram, eram pobres, sem futuro, aí o, o comandante disse, o rei, mandou você ir comigo, vou não, mas não é possível, como é que você não vai, você vai ficar fazendo o que aqui, só tem miséria, não tem mais esperança, vou continuar aqui, fazendo o que, vou continuar dizendo, que ainda há esperança, agora aquele homem, aquele profeta, aquele jovem, que via a cidade cheia, o templo cheio, e ele profetizando, agora andava por cima, do lixo, dos munduros, fugindo dos chacais, e gritando, assim diz o Senhor, ainda há esperança, ainda vão se comprar, casa aqui de novo, ainda vai ter, restauração, ainda vão se vender, boi aqui, ainda vai ter, adoração aqui, é por isso, que eu tenho medo, de falar mal, de um crente, é por isso, todas as vezes, que eu encontro, um afastado, eu o tenho como herói, muitas vezes gente, a gente prega, muitas vezes, a gente faz cultos, como estes, olhe para cá, por favor, mas na maioria das vezes, a gente se esquece, do principal motivo, eu costumo dizer, que muitas vezes, a gente está aqui, um pertinho do outro, eu achei lindo, quando eu ouvi dizer, faz alguns anos, que a gente começou, essa obra, e eu já estava aqui, o que eu quero dizer, com isso, é que tem vezes, que, que do banco, do lado da gente, tem lágrimas, você ralou, você chorou, você pregou, junto, você carregou, massa junto, mas como você, não é perfeito, às vezes, se fere, comete um erro, e o que é, que a gente faz, a gente, entre aspas, abadonar, ah, errou, primeira coisa, excrui, será que nós, teríamos coragem, de colocar Pedro, de novo, no ministério, será que nós, teríamos coragem, de trazer Tomé, para casa, de volta, olha, para quem está, ao teu lado, se você puder, diga para ele, deixa eu te pedir, um favor, mas fala com vida, diga, deixa eu te pedir, um favor, eu não sou perfeito, diga ele, eu não sou perfeito, eu sou guerreiro, diga, mas se algum dia, eu cometer um erro, esquece de mim, não, diga para ele, se depender de mim, você nunca vai ficar para trás, Dias após dias, parecia que o clamor de Jeremias, não era ouvido, pregando em cima das chamas, da falta de esperança, pregando esperança, lá na Babilônia, Ezequiel, na beira do rio, olha o que é que Deus faz, o tempo demorou, aí vem o choro do profeta, aí Jeremias andando, e só vendo a miséria, a Bíblia diz que uma esperança tardia, adoece, aí vem o choro, lamentações, e ele começa a gritar, ó Senhor, ó Jerusalém, como Tu estás deserto, as Tuas ruas estão vazias, Tu que já foi considerada, a princesa das nações, agora está solitária, como uma viúva, já não tem mais louvor, dentro de suas ruas, os seus jovens, estão sofrendo, os adolescentes, obrigados a trabalhar, as moças, estão sendo estupradas, e as mulheres, violentadas, em Jerusalém, e fora dela, Senhor, a coroa caiu, da nossa cabeça, Senhor, Tu me quebraste, Tu esmurraste, tornasse o meu dente em farelo, Tu me pisasse, quebrasse todos os ossos, ó Senhor, Senhor, traz de volta, nos traz de volta, renova, renova, os nossos dias, como era antes, faz ter aquele escudo de novo, volta, volta, até, adoração, dentro de Jerusalém, em Jerusalém, vergonha, miséria, a Babilônia, escravos, desacreditados, longe de casa, tratados como escravos, sem mais alegria, para adorar, os instrumentos de louvor, pendurados nos salgueiros, mas amanheceu um dia diferente, o Salmo 137 diz, que longe de casa, a ficha cai, e eles começam a chorar, na Babilônia, e não só foi um, nem dois crentes, todos, a Bíblia diz, que eles quando começaram a chorar, lembraram do que tinham, e do que perderam, aí foram para a beira do rio, chorar, e quem estava na beira do rio, Ezequiel, dizendo, ainda há esperança, aí, enquanto eles choravam, aqueles que levaram os cativos, zombavam deles, e diziam, quero ver vocês cantarem agora, alegre o coração de nosso, alegre, cante um daqueles hinos, não era qualquer hinos, é um daqueles hinos, que vocês cantavam, lá em Sião, como podemos adorar, fora de Jerusalém, vamos, queremos ouvir, o amor estava lá, um grupo de remanescentes, disse, não dá para aguentar isso, eu vou louvar, mas é fora de Jerusalém, mas a saudade de Sião, está grande, a saudade de casa, está grande, pegaram os instrumentos, e começaram a louvar, e enquanto eles louvavam, se eu fosse, dar um hino na época, eles tinham cantado, o choro, o lamento de Israel, sentaram na beira do rio, joelho no chão, cara no pó, e adorando, quando em cativeiro, te levaram de Sião, os teus sacerdotes, planteavam de aflição, foi como morrer, de vergonha e dor, caminhava triste, o povo forte do Senhor, oh Jerusalém, porque deixaste de adorar, o Deus vivo, que em tantas batalhas, te ajudou, chora Israel, em um lamento só, talvez Deus se lembre, do bichinho de Jacó, todos, chora Israel, no cativeiro, Babilônia, não é teu lugar, o Pai está esperando, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo, te libertará, no cativeiro, longe de caça, e veja que o louvor foi tão recebido, que no capítulo 38, Ele diz Senhor, só a ti, só a ti, no salmo 138, só a ti, nós vamos, entoar, louvore, na presença, dos teus inimigos, a ti, ou seja, fora de casa, mas nós temos, esperança, de voltar, vamos adorar, vamos adorar, ainda há esperança, eu já falei isso, mas vou recapitular, pode ter, estou pregando para, para voltar para casa, me permita recapitular, eles estavam tão desanimados, que quando eles, perderam a esperança, porque a aliança que Deus fez com ele, quando os tirou do Egito, foi impregnada no tutano, na medula óssea, e pela crença deles, três dias, nem a morte, poderia arrancar isso deles, a esperança, de que pior que fosse, a situação, o amor de Deus, sobressaía, mas a coisa, ficou tão feia, no cativeiro, eu fiz história, dos hebreus, e a história, diz que, antes, quando morria, o filho, eles no cativeiro, não enterrava, eles levavam para o vale, e jogavam lá, porque, eles diziam, a putrefação, durante três dias, não vai destruí-los, eles acreditavam, que durante três dias, Deus, poderia, trazer-os de volta, aí, o primeiro dia, o pai ia, e ficava a cinquenta metros, de distância, era o que a lei, permitia para o judeu, ficar de um cadáver, e eles, com a família, ficavam aqui, como nós estamos aqui, olhando, e o cadáver jogado lá, por alguém que era pago, aí, o pai olhava para os filhos, e dizia, ele pode voltar para casa hoje, aí, por volta de dez horas, o corvo ia, o corvo, ia lá, furava, arrancava o grobo, do ocular, e começava, a cutucar, com o seu bico pontiagudo, dilacerava o cérebro, comia parte do cérebro, e o grobo, e o pai via, não podia ir lá, que a lei não permitia, seis horas, terminava o primeiro dia, o cadáver, sem olho, sem cérebro, o pai olhava, e dizia, ainda tem dois dias, ainda há esperança, segundo dia, mesmo lugar, a águia vinha, a águia rasgava o ventre, comia as vísceras, comia os órgãos internos, e ia embora, seis horas da noite, terminava o segundo dia, já começavam a chorar, mas o pai dizia, ainda tem uma noite e um dia, quando iam a noite, chegava as hienas no vale, a hiena comia tudo, o que restava de putrafação, só deixava lambido o esqueleto, quando ele chegava no terceiro dia, só estava o esqueleto, ainda tinha esperança, porque o tutano ainda estava inteiro, aí o quebrantoço, que é uma ave que está em Levítico, que só come tutano, vinha, quebrava osso por osso, e comia o tutano, aí o pai baixava a cabeça, gritava, lamentava a família, e voltavam dizendo, acabou, Deus esqueceu de nós, não há mais esperança, e Ezequiel resiste no 37, que com esse procedimento, o vale ia se enchendo, de caco, de osas, e eles diziam, acabou, aí depois desse quebrantamento, aí Deus diz, Ezequiel, vamos ali comigo, Pega o filho de sacerdote, que não podia tocar em osso, leva em visão, coloca no meio do vale, e o vale estava cheio de ossos, e como era que estavam os ossos? sequíssimo, não havia mais tutano, o sequíssimo, não está ali por acaso, é que não havia mais esperança, aí Deus diz, filho do homem, está vendo esses ossos? É toda, a casa, a nação de Israel, tu acredita, que eu ainda posso, trazê-los para casa de volta? Tu acredita, que eu ainda posso, dar vida a eles? só tu sabe Senhor, profeteça, e grita para eles, assim diz o Senhor, eu vou trazer carne de volta, eu vou colocar nervo, vou colocar tendões, vou cobrir de pele, vou devolver tudo, e vou encher do meu espírito, vou encher do meu espírito, ossos secos, é hora de voltar para casa, mas só soltou os cacos, mas a ordem de Deus, é voltar para casa, mas ninguém acredita mais, a ordem é voltar, caco de todo lugar, cada osso grudava no seu osso, não se misturava, e não colidia, rota de colisão, cada osso, grudado no seu osso, e o exército se levanta, e agora, olha o que Deus faz com o rei Ciro, o rei Ciro, sente um rei pagão, o desejo de construir um templo, para adorar a Deus, pela lógica, era a Babilônia, porque lá estava, a maior parte, em Jerusalém, só estavam os miseráveis, qual empreendedor, levantaria o empreendimento, em Jerusalém, do jeito que estava, aonde vai ser rei, em Jerusalém, mas não pode, é em Jerusalém, e quem quer voltar para casa, quem dos judeus, que estão fora de casa, querem voltar, cerca de 50 mil judeus, pegaram o instrumento, e a maleta, mas vocês estão doidos, lá só tem miséria, mas é o nosso lar, vamos recomeçar, a notícia é clode, sabe quem está voltando para casa, quem? os judeus, não é possível, mas como? não, 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 vamos ver, aí os inimigos, subiam a montanha, quando olhavam para o caminho, os judeus voltando para casa, e cantando, aí eles gritavam, lá de cima, grandes, grandes, grandes coisas, o Senhor fez a eles, aí eles ouviam, e diziam, quando o Senhor, restaurou a nossa sorte, e nos trouxe no cativeiro, nos trouxe de volta, para casa, não parecia verdade, a gente parecia ser um sonho, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um cântico novo, quem não atreditava, tinha que engolir, e gritar, grandes, 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 grandes coisas, fez o Senhor, a eles, e nós estamos alegres, voltaram, não tiveram força, para recomeçar, sete meses, aí vem o jovem ageu, e o jovem ageu, vem fedendo, poderoso, procura o pastor, Jesus, procura, o governador, Zorobabel, e diz, Jesus, Zorobabel, olha o que o povo está dizendo, o povo está falando, que não é a hora de recomeçar, eles estão construindo, casas bonitas, areia branca, mármore polida, e a minha casa está abadonada, será que eles não estão vendo, que quanto mais eles semeiam, mas estão colhendo pouco, o salário que eles estão ganhando, estão colocando no saco furado, diga a eles, que é a hora de recomeçar, o meu espírito está com eles, eu fiz uma aliança, eu não abadonei eles, pergunte a ele, quem viu essa casa, na primeira glória, em mesmo é a prata e o ouro, diga a eles, que é a glória, da segunda casa, a glória do recomeço, vai ser maior, do que, o princípio, recomeçaram, se eu fosse perguntar aqui hoje, para nós cristãos, qual é o país, hoje, que você tiver a oportunidade, que quer visitar, é Israel, é Israel, é Israel, eu vou curar Jeremias, eu vou restaurar, o que ninguém acredita mais, então fique de pé, por favor, se você pode, eu vou te pedir um favor educadamente, eu vou te pedir um favor, se você está perto de uma pessoa, do mesmo sexo, vira para ela aí, se você pode, me ajuda aqui, pastor divino, me permita, pastor com todo o respeito, não olha para mim não, olha para ele assim, vai, se você pode, se tem intimidade, e olhando para ele, diga, estou nem aí, quero nem saber, como você chegou, se só os cargos, se só esquecido, ou não, quero saber, como você vai sair, diga, vou sair renovado, acreditando, que ainda tem jeito, ainda tem jeito, diga a ele, ainda há esperança, ainda tem jeito, cadê a primeira pessoa, que quer recomeçar, eu estou pregando, acreditando, que eu estou pregando, para quem está fora de casa, eu quero saber, onde está o primeiro filho, para recomeçar, eu quero acreditar, que eu estou pregando, para quem, estava longe, mas ainda há gente, cadê a primeira vida, cadê o primeiro filho, para retornar, Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, cadê a segunda vida, estou sendo sabedor, cadê a segunda vida, você pode estar aqui, cadê você, que foi ferido, cadê você, que foi esquecido, é hora de voltar, é hora de recomeçar, cadê você, que cantava, e não canta mais, cadê você, que pregava, e disseram, que eu ia pegar, para voltar, para voltar para casa, então eu quero acreditar, que você está aqui, querendo, querendo voltar, querendo voltar, ao início, cadê você, de tudo, cadê você, encontrar-me, contigo, cadê você, herói, cadê você, herói, primeiro, o Senhor está aqui, cadê o segundo, eu quero, rever, levante uma das suas mãos, se você está aqui, se está na galeria, se você está afastado, eu quero, como profeta de Deus, se você está afastado, longe de casa, eu te trago, de volta a hoje, em nome de Jesus, eu estou aqui, como profeta, os grilhões, estão sendo quebrados, Deus tem urgência, vem, 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 eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, a segunda, a terceira, a terceira, a terceira, a terceira, pode chorar, eu me arrependo, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor, eu quero voltar a Deus, aqueles ossos soltavam os cacos, ninguém acreditava mais, eu quero voltar ao início, eu vou encontrar-me contigo, Senhor, eu quero rever meus conceitos, valores, eu quero voltar ao início, meu filho, desce da galeria, correndo, eu filho, desce da galeria, correndo, eu filho, desce, correndo em braço, meu filho, pode chorar, pode chorar, que a esperança, que a esperança, eu filho, que a esperança, que a esperança, o que ninguém acredita, hoje, eu vou voltar ao início, Senhor, me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Oxalá eu pudesse decidir por você Oxalá eu pudesse vir à frente por você E levantar as minhas duas mãos Dizendo eu quero Jesus na minha vida Se você foi tocado pelo Espírito Santo Você mulher, você senhora que veio aqui nesta noite moço Venha Jesus hoje, volta filho Jesus te ama e quer perdoar os teus pecados Ele quer escrever o seu nome no livro da vida Você vai ser conhecida no céu Estou feliz de te ver aqui, João Leite, hoje Ricardo, você aqui hoje Que bom te ver aqui Esperamos muito por você Chegou o teu dia Chegou a tua vez Aleluia Aleluia Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, eu te espero Esta noite é toda sua Vem, moço Jesus Jesus se amplenta a sua vida Ele quer mudar a sua história A partir de hoje A nova história começa hoje Jesus me salvou Jesus te ama Eu não sou mais Senhor Deus Estenda as suas mãos Estenda as suas mãos Estenda as suas mãos Eu sou tão fechado Eu sou tão fechado Eu sou de Deus Eu sou tão fechado Eu sou tão fechado Eu sou tão fechado Aleluia Antes de nascer Aleluia Eu sou tão fechado Eu sou tão fechado Por meu nome Me chamou Igreja, esse senhor é o pai da irmã Eliane Pai da irmã Eliane, voa da vitória Ele está aceitando Jesus como o salvador da sua vida Vale a pena orar Eu não sou o pai que se está a mão do meu Seu coração mata-lhe o céu Eu não sou o pai que se está a mão do meu Eu não sou o pai que se está a mão do meu Eu não sou o pai que se está a mão do meu Seu coração mata-lhe o céu Eu não sou o pai que se está a mão do meu Eu não sou o pai que se está a mão do meu eu sou filho de Deus fale pra mim aqui talvez a sua família está distante talvez a sua família está distante mas a partir de hoje vocês são a nossa família receba meu abraço agora receba nosso abraço cuida deles irmãos onde é Bahia com você aleluia amados, vocês alguém vai pegar o nome de vocês pra gente estar orando fortalecendo aleluia amém igreja valeu a pena estar aqui até agora muito obrigado né Jesus é bom na sua vida na sua casa pastor Genival muito obrigado este homem de Deus a gente tinha ouvido falar hoje nós estamos contemplando e vendo o que Deus tem feito na vida deste homem amém só quero agradecer a cada um dos amados pastores que estiveram aqui cantor guilherme é uma benção cada um não ouça os nomes não está pecando mas eu quero agradecer de coração a liderança pastor divino pastor Marcelo pela confiança hoje o pastor Marcelo saiu aí mas o irmão ageu evangelizando e foi uma benção e foi uma benção vamos caminhar para o termo pastor Genival Vento vai estar terminando aqui vai estar indo lá para a segunda de primeira lá na Vila Nova alguém quiser acompanhar ele com certeza lá ele vai ter mais uma porção abençoada mas eu louvo a Deus pela sua vida a Débora dos Pandeiros que vieram muito obrigado a essas irmãs Shekinah cada um de vocês a recompensa é do Senhor na vida de vocês amém a equipe te louvou hoje foi uma benção fecha teus olhos aí abre teu coração vamos agradecer a Deus Senhor Deus Senhor meu Pai nós te louvamos te agradecemos por tudo que aconteceu aqui Pai querido que o Senhor continue abençoando a tua igreja abençoando o teu filho pastor Genival Vento continua levando este homem este profeta esse servo do Senhor Pai querido e nós rogamos que o Senhor guarde cada um dos teus filhos a tuas filhas leve em segurança nos dê uma noite de paz uma noite de tranquilidade e que amanhã possamos dar frutos dignos do teu Espírito Santo seja conosco assim nós oramos e agradecemos irmão Ricardo obrigado Leonardo você está aqui conosco amém irmão está terminado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém 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 amém